Música Passando aqui só mesmo para agradecer ao Rocine Pelas palavras de motivação A última vez que estivemos juntos em uma palestra O Vitória se consagrou campeão capixaba de 2006 Então o homem é pé quente O Vitória é campeão capixaba de 2006 Três vitórias a um estrela E agora é só comemorar Música Que é o maior presente que Deus nos deu Aí sim é feliz Porque no amor está o maior símbolo do amor Foi o que vocês me deram aqui É o sorriso Através do sorriso você consegue transmitir e receber amor Sem precisar tocar nas pessoas E o segundo maior símbolo do amor Que eu vou pedir para vocês agora E é o que eu quero que vocês levem para o campo no sábado É o que eu quero que vocês façam depois Que terminar o jogo É um abraço E com um abraço a gente consegue transmitir e receber amor com calor humano Passando aqui para agradecer essa palestra que acabamos de receber agora do Rocine Uma palestra muito boa De grande proveito para a gente Ainda mais para essa semana importante Porque vamos ter uma decisão E é sobre a importância de estarmos sorrindo em diferentes circunstâncias da vida Então a gente agradece a ele Por esse momento único A todos aqueles que nos proporcionaram E vamos juntos Um grande abraço aí E até a próxima Música Até conseguir o seu gol de empate com o Vitinho Olha o Vitinho Sem ângulo Um chute ali com efeito O Harrison acabou falhando no lance Mas depois foi para os pênaltis Aí zera tudo E quem era vilão pode virar herói Foi o que aconteceu com o Harrison Tá autorizado Vem Geissandro Olho no olho Caminhou Perna esquerda Bateu Harrison Acabou O Vitinho é campeão Capixaba 2019 É a festa do Vitinho é campeão Capixaba 2019 E aí rapaziada Aqui é o Zagueiro Ferrujo do Vitória Queria dizer e agradecer muito Rocinho Por ter vindo essa palestra Foi fundamental para a gente Um momento de uma semana decisiva Para dar um desconto para ele Dar uma risada Foi bastante de sua importância Para a gente Para esse jogo É um cara Espetacular Que só inspira a gente bastante Para ir para um jogo Muito importante Decisivo E quebra um gelo Bacana demais sorrir Transmitir sorrisos para todos E aí Tchau, tchau. E nós agora, às vésperas dessa grande decisão do Capixabão 2019, acabamos de ter essa palestra, esse bate-papo muito descontraído com o Rossini e o nosso Tonho dos Coros. E foi de grande valor para nós, mostrar que em toda a nossa vida a gente precisa estar fazendo com felicidade, com sorriso estampado no rosto e assim a gente consegue os nossos objetivos. Então, obrigado aí Rossini, Tonho dos Coros, valeu, foi muito bacana mesmo. Um abraço. Pessoal, estou aqui na Secretaria de Esporte do Espírito Santo, vim fazer uma palestra para o Vitória, o meu time do coração do Espírito Santo, que vai participar da decisão sábado do Campeonato Capixaba. E eu tenho certeza que com essa alegria que essa galera vai ganhar esse campeonato. Vamos ver se eles estão felizes e vão ganhar esse campeonato até agora. Atenção, jogadores do Vitória, quem está feliz aí, levanta a mão e bate palma e vamos ganhar esse campeonato! É Vitória! Está autorizado, vem Geissandro, olho no olho, caminhou, perna esquerda bateu, é isso! Acabou! O Vitória é campeão Capixaba 2019! É a festa do Vitória é campeão Capixaba 2019! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.